e pensa, ai eu vou fazer isso, agora eu vou sentir raiva e agora eu vou fazer isso ela simplesmente vem, ela domina o nosso estado mental e a gente age cada vez que a gente age, baseada nas nossas ações, baseadas numa mente negativa a gente está plantando causa de infelicidade para nós isso é um pouquinho da lei do karma em geral a gente pensa que karma é algo que estava escrito, imutável e que eu não tenho nada para fazer simplesmente eu tenho que passar por isto, isto é meu karma a gente fala isso como algo tipo, não adianta fazer nada, tenho que tolerar a palavra karma